Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber os seus jogos, além de regrinar sua morte para seus games, ele agora não está em seu posto, mas eles estão perdidos na língua. Fala pessoal, aqui é o Cláudio pelo canal. Sir Rob Linux Brasil! Notícias de o Linux está saindo nesse top aplicativos gráficos e jogos. Vamos lá porque tem bastante coisa. Alô, Rod Linux? Sir Rob Linux. Novo kernel Linux 5.11 foi lançado, Linux mudou até o nome para edição do dia dos namorados, Valentine's Day, lá nos Estados Unidos. Essa nova versão traz boas novidades, como por exemplo, suporte inicial aos gráficos integrados das CPUs, as APUs, AMD, Glees Sardine e Van Gogh, que ainda chegarão, mais GPUs AMD e RX 6000, melhorados os desempenhos. Novas NVIDIA RTX 3000, melhor desempenho no BTRFS para HDs ou SSDs, suporte a USB 4 e Thunderbolt para ecrãs, Cisco User Dispatch. Esse é aquele suporte que o pessoal está confundindo com a solução para o Easy Anti-Cheat e Better Why? Não! Esse suporte é para que jogos com travas de DRM que buscam a API do Windows, primeiramente, não serão bloqueados e, mais que isso, tenham mais desempenho. Os anti-cheats ainda precisam de um suporte por parte das empresas ou uma nova forma de lidar com esses anti-trapaças. E isso deve demorar um pouco para chegar. Não criem expectativas. Eles não publicaram, mas já é de praxe. O Linux Lite já tem no repositório um novo kernel para instalar. O comando continua o mesmo, é só você mudar para 5.11 no comando que eles sempre postam. LinuxLiteOS.com Dr. Conco Olivas lançou seu mais novo kernel Linux com o ScheduleMOOC ISS que dá um gás em muitos casos de uso no desktop. Mesmo sendo médico e trabalhando na linha de frente do coronga, o cara está trabalhando firme também nessa contribuição para a comunidade Linux. Você pode compilar o kernel já montado com o patch ou pode inserir o patch no código FONTE do kernel Linux baixado no site kernel.org. Blog do Dr. Conilas. Novo Plasma 5.21, um desktop que só recebe melhorias. Novo lançador de aplicativos foi refeito. Configuração do firewall. Um monitor do sistema com um visual muito interessante. Prícito e Lite. Meio claro, meio escuro. Legal. E o suporte ao Weiland evoluiu bastante. O código do compositor foi reescrito para descartar vários dos problemas anteriores como uma latência mais alta do que é adequado. Frequências diferentes em mais de um monitor. Suporte adequado para programas feitos em GTK 4. KDE.org Em memória do brasileiro Gustavo Carneiro. Gnome Software está sendo refeito completamente. Visual novo e interessante está vindo por aí. Vem também nova opção de instalação para todos os usuários que usam o computador ou para um só usuário. Galeria de capturas. Boa. Extensões compatíveis em uma sessão. Sessão outros apps por. Alô. Links para ajuda, etc. Deve chegar no próximo Gnome 40. OMG Ubuntu. É, parece que o xWeiland Standalone já vai para a sua primeira versão de candidato de lançamento 21.1. Isso significa que ele vai ser descartado do servidor x. O xOrg. Os desenvolvedores da Red Hat fizeram a proposta e muitos concordaram. É melhor para receber atualizações. Já que o xOrg está bem inchado e velho. E não recebe atualizações há tempos. Mas funciona como uma máquina. A vapor. O Weiland faz diferença nesse ponto. Foro links. O grupo Colabora divulgou que seus colaboradores estão trabalhando no Weiland por Wine sem a ajuda do xWeiland. Copiar e colar vai funcionar também de programas do Linux para o Wine. Alteração no modo de exibição, já que o Weiland não permite fazer isso no hardware atual que está usando. Muito bonito. Colabora.com. DIGRAGOS Tivemos uma boa notícia dos desenvolvedores do GTK. A versão 4.2 será lançada em março. Não será um grande lançamento, mas vai trazer melhorias, correção de bugs, desempenho. Inclusive, deve trazer um novo renderizador de OpenGL para aplicativos. Lembrando que o GTK é um kit de ferramentas para a criação de aplicativos gráficos. O desktop ignome vários dos seus programas, GIMP, Inkscape, para imagens, boxes para máquina virtual, o gerenciador de arquivos, Nautilus, etc. O foco desse renderizador de OpenGL é o macros, mas vai ajudar o lado do pinguim com certeza. Um dos maiores problemas do OpenGL é sobrecarregar a CPU por padrão. Então, com alguns ajustes, isso é contornável, mandando trabalho para a GPU. E o multiprocessamento também não é algo tão regular por padrão, mas também é contornável. Eu gostaria de saber do suporte ao Vulkan. Quando vem? Uma ótima atualização do Zinc chegou no MessaGit essa semana. OpenGL para Vulkan no Linux. O seu desenvolvedor, Mike Blumenkrantz, está impossível. Ele já descontou todas as versões do OpenGL e do Zinc e enviou para o MessaGit. Messa em desenvolvimento. Isso significa que agora ele vai trabalhar com todas as extensões do OpenGL sendo convertidas para Vulkan. Infelizmente, não é todo jogo que vai funcionar. E o desempenho está muito baixo ainda. Mas daqui a uns dias ele vai trazer todas as melhorias que ele já conseguiu no seu repositório pessoal. Em que o desempenho está perto do drive real da placa de vídeo. Eu quero ver isso acontecendo com o CSGO ou algum outro jogo nativo. Para nós dizermos que estamos convertendo OpenGL para Vulkan de verdade. Como fazemos com o D3D para Vulkan com o DXVK. GitLab do Messa3D. Game Mode foi atualizado para a versão 1.6.1. Feito por desenvolvedores da Feral Interactive. Que já aportou muitos jogos AAA para Linux. Game Mode dá um gaio no desempenho não só nos games no Linux como no desktop em si. Alô? Se você ativar ele, você terá um desempenho a mais no geral. Essa versão não traz muitas novidades. Só a nova dependência para construir. Que é Bini R53. É sinal de que precisa se adaptar às novas versões das bibliotecas. A forma de compilar precisa ser mudada. Sem regressões. Continua ótimo. GitHub do Game Mode. Seja membro do canal. Vídeos antecipados, exclusivos. E até o meu suporte para Linux se você quiser. De Games. Alô, Rod Linux. Rod Hatch e Chiripepers. Rod Linux, Bragram, Robin, Robin, alô. E temos o Heroic Games Launch 1.5.1 Magellan. Nosso mais novo app lançador de jogos da Epic Games no Linux. Esteja sempre atualizado. É bom por causa de alguns problemas com o Legendary. Vem com tradução para alemão russo. Nova forma de exibição e botão de volta ao topo. Jogar e configurações no game card vai ficar mais fácil. O Wii baseada no tamanho da janela. DLCs não serão mostradas como um jogo instalado. E correções de pequenos bugs. Instalar ou não instalar o DXVK, agora você escolhe. Mudar a cor do ícone da bandeja. Apoie o projeto, hein? Vou deixar na descrição o link para vocês acessarem. Atualize sempre para a última versão. Às vezes tem uns bugs que são resolvidos em tempo. GitHub do HGL. VK D3D Proton versão 2.2 foi lançado. Ele converte a API gráfica D3D12, DirectX 12, como vocês conhecem, para Vulkan no Linux em aplicativos e jogos. E é patrocinado pela Valve. Tem boas novidades. Retirou alguns remendos provisórios de Force Beans, Texel Buffer para Cyberpunk 2077. E de Sable Query Optimization para Assassin's Creed Valhalla. Resolvido regressão no Horizon Zero Dawn nas reflexões das superfícies da água. Placas AMD polares e anteriores estavam com problemas em alguns jogos. Agora melhorou. O suporte à realidade virtual, chamada de DXR, ainda não tem suporte, mas os trabalhos já estão a caminho. GitHub do VK D3D Proton. Quando eu digo que vem nova versão do DXVK, acreditem, é puro chute. Eu disse na semana passada que teve bastante movimentação no repositório do DXVK e que nova versão deveria chegar em breve. Acertei de novo, mas juro que é chute. E ela tá aí, versão 1.8, que traz para nós. Melhor desempenho no D9 VK Buffer. Melhor suporte a mais de um monitor conectado, mas precisa de um line mais recente. Atelier Ryza 2 e outros da série estavam com o problema de exibir vídeos. Battle Engine Aquila, texturas quebradas, resolvido. Série da Fórmula 1, shaders com problemas, resolvido. Hitman 3, não pode saber que sua placa seja AMD, porque o suporte AMD à AGS que o jogo tem não funciona no Linux e dá problemas. Então, ID de placa Nvidia é ativado. E isso foi feito para esse jogo e outros da série. Meu Jesus Cristo, finalmente eu vou jogar Mega Man Legacy 2. Esse jogo estava com problemas de gráfico cortado em diagonal. Já tentei de tudo e nada resolve. Mas Felipe Rebouro resolve o caso. Ai, ai, ai. Nioh 2, sem tela preta agora. E Tomb Raider Legend ganhou o desempenho. GitHub do DXVK. Os desenvolvedores do jogo Free e Open Source The Dark Mode estão orgulhosos em anunciar sua mais nova versão 2.0.9. Já de cara eles falam da mais nova característica que é a de diminuir o uso do processador para seus gráficos em OpenGL. E que é algo bem próximo ao que o Vulkan faz em jogos com suporte. Trabalhos feitos com multiprocessamento funcionará como esperado. Novas texturas, binders e multidraw foram adicionadas. Melhor visual, som, jogabilidade, suporte experimental, controles. Revisado o código para mais estabilidade. TheDarkMode.com Portal 2 versão para Linux recebeu suporte a Vulkan com a ajuda do D9VK nativo para Linux. As próprias ferramentas do jogo convertem de D3D9 para OpenGL. Agora o D9VK vai ser D3D9 para Vulkan. Ele será inserido nos diretórios quando ativado com o parâmetro traço Vulkan, sem o command. Você que já tem, aproveite. Eu já estou testando aqui. Steam News. Seja membro do canal. Vídeos antecipados, exclusivos e até o meu suporte para Linux, se você quiser. Semana que vem eu trago mais. Serão a Linux Notícias. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Valeu. Esse suporte é para que jogos vêm travar. Eles não publicaram, mas é de prática. O Linux Lite já tem repositório. Já tem. Doutor Conco Olivas lançou seu mais novo que é o Linux. Doutor Conco Olivas lançou seu maior novo. Game Mode. Game Mode. Ele dá um... Game Mode. Ele... Melhor desempenho no VKD3D. Melhor desempenho no V... Ele será inserido nos repositórios quando ativado. No VKD3D. No VKD3D. O que é o que é o que é?